Ações da polícia é fim do vendedor de psicotrópico, ou seja, aquele comprimido que deixa o negro doidão, aquele que a turma usa no Boa Noite Cinderela, aquele que deixa você pra lá de Bagdá, chamando o robô de meu galo, aí macho, pense, só que ele foi preso com 23 mil comprimidos de psicotrópico, ou chamado Arripnol, Aranha, conseguiu fugir, houve um trabalho intenso por parte da polícia no sentido de recapturar o Antônio de Sousa. Inclusive contra ele existe um mandado de prisão. Depois que o senhor fugiu, o senhor estava comercializando comprimido ou parou? Não comercializei não. E por que que acusaram o senhor de tal ato ilícito? Não sei. Não sei não. Agora eu falei igual ao meu amigo Oscar Costa Filho. O senhor foi acusado por quê? Será que alguém levantou falso testemunho? Talvez. Mas o senhor já tinha sido preso antes? Sim. Por quê? Acusação aí. Acusação de quê? Prefiro não falar. Eu falei. Delegado, a situação do acusado? No dia da prisão do mesmo, ele conseguiu levar disso no local, na abordagem dos policiais. Houve um vacilo? É, não. Inclusive quando os policiais estavam andando, tinham a certeza completa que os competidores se encontravam na casa dele, ele ficou no canto. Houve algum, acho que algum descuido, mas podemos dizer que a operação é operação. Tem que estar de olhos vivos. Mas logo que ele foi conduzido até a viatura, foi quando ele conseguiu levar disso no local. E agora preso onde? É, ele foi preso aqui no dia 1923. Logo que ele, nós tivemos o conhecimento do fato, inclusive eu acompanhei toda a diligência efetuada pelos policiais no dia do fato. Nós resolvemos baixar uma portaria e pedir a prisão temporária do mesmo por 30 dias. Então está aqui assinado pelo doutor juiz de direito, né? Doutor Antônio Carlos. E ele, tido como traficante, agora vai passar um período na cadeia. Exatamente. Isso foi um belíssimo trabalho efetuado pela equipe aqui do 27BP, através do Arnaldo, do Céstio e do Tânis. Com a minha participação também nas diligências. E conseguimos com êxito, ou seja, tirar de circulação 23.500 comprimentos. E assim ficou pronto.